Bom dia gente, bom dia você que tá aí do outro lado, muito bom dia pra você que ligou o televisor, que tá esperando aí o programa da comunidade ansioso pelas notícias. A gente tá aqui nesse feriadão, dia de Nossa Senhora da Conceição Padroeira do Amazonas aqui, ligadinhos em vocês, trazendo as informações do dia pra você, do dia de hoje e do fim de semana também, viu? Você que tá aí do outro lado, ligado conosco, fiquem atentos, porque tem muitas informações daqui a pouco a gente vai dar aí uma prévia do que o programa tá preparando pra você e preparou durante essa manhã toda pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência, viu minha gente? Hoje, 10 horas e 51 minutinhos, estamos ao vivo e você pode participar conosco pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Olha aqui o que está na minha mão, correu né Anderson? Anderson, corre pra colocar aqui, olha aqui, nosso agora impresso de hoje, que destaca o roubo aí na Unimed, aconteceu no sábado, pelo menos 25 mil reais foram levados. Esse é o agora, dessa segunda-feira, edição de número 964. E nesse feriadão, tem gente em casa aí, sem saber o que vai fazer, desempregado, por causa aí, muita gente aí desempregada, sem ter o que fazer nesse mês de dezembro. Que tal começar o mês aí já com um monte de planos em vista? Não espera janeiro não e nem as promessas de ano novo pra começar uma vida nova. Tá aí, olha, 402 vagas de empregos no caderno de empregos do Agora Impresso, todas as segundas-feiras. Tá aí nas bancas, você que tá precisando de trabalho. Deixa eu ver aqui um aqui, que eu tava dando uma lidinha aqui, ó. E tem muitos empregos que tem, inclusive o salário, olha. A gente importaria 961 reais, tem estágio, analista contábil, vendedor externo, operador de processo, uma série de vagas de emprego aí pra você começar o ano bem. Não dá é pra ficar em casa chorando as mágoas, se lamentando, sem procurar emprego. Emprego não bate na porta, só quem bate na porta da gente é o carteiro pra levar as contas no fim do mês. Então, nada de ficar em casa se lamentando, não. Bola pra frente e corre atrás, porque correndo atrás o mundo vai te ajudar. São 10 horas e 53 minutos, a gente vai agora falar do nosso portal Corre Pra Lá, pra gente poder falar do nosso Portal em Tempo, que vai trazer as informações. Você que tá aí muito bem, está aqui mesmo, né? Vamos lá aqui, coloca aqui pra mim o Portal em Tempo, que a gente vai trazer pra vocês. Olha só, três pessoas ficam gravemente feridas em colisão entre veículos na Zona Norte. É destaque no programa de hoje também. Você que tá aí do outro lado ainda acha que as regras de trânsito são besteira. Você vai ver aí com duas notícias que a gente vai trazer pra você de trânsito, duas notícias tristes que a gente vai trazer pra você pra deixar em alerta que é importante que a pessoa tenha o cuidado no trânsito. Volta lá as imagens. Isso, eu quero, por favor, Eduardo Asfora, que hoje tá dirigindo o programa, fiéis, participam do festejo da procissão de Nossa Senhora da Conceição em Manaus. Hoje, o dia todo é de comemorações. Você que tá aí preparando aí pra sair de casa, pra ir pra procissão, pra ir pra missa campal, dorme no ponto nome, que é importante ter uma religião. E hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. E a Arquidiocese de Manaus já tá preparando aí vários eventos em comemoração à Padroeira do Amazonas. Fica esperto. Baixa aí, Eduardo Asfora. Vamos ver o que a gente tem mais aí no jornal. Ali você tem as edições do Amazonas em Tempo. E tem também a edição do Agora. Você quer conferir os outros Agora dos outros dias aí. Você pode conferir também ali pelo ícone. Cadê o blog do Tadeu de Souza? Acha aí. Eu sempre tenho que falar. Um grande beijo, Tadeu de Souza. Estamos morrendo de saudade das suas matérias. Tá ali, ó. Tadeu de Souza, que já tá bonzinho. Estamos morrendo de saudade de você. E a gente traz ali, ó. Creio no poder insuprível das inteligências e na impotência fatal dos incompetentes. Meu ídolo, advogado Rui Barbosa, que também foi jornalista. Você aí de casa, olha, fique sabendo. Tá aí Tadeu de Souza trazendo as informações, inclusive, inaugurado o Complexo de Natal. Olha só aí as informações que você pode conferir também das notícias do Baixo Amazonas com o Tadeu de Souza. Fique ligado, o Agora tá começando e eu vou trazer as informações de hoje pra você. Hoje você vê o destaque de polícia. Quadrilha especialista em roubo e desmanche de veículos é presa no fim de semana. Pelo menos sete pessoas estão envolvidas num crime. E ainda os perigos do trânsito. Perigos estes pra quem não atenta às leis de trânsito. A gente traz aí o vigilante que morre depois de avançar o sinal vermelho na Avenida Boletar a Boromaia. Isso aconteceu na tarde de ontem. E ainda a gente sai lá da zona centro-sul da cidade e vai lá pra zona norte. Onde um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas gravemente feridas. Além de bêbados, um dos ocupantes do veículo estava na carroceria da picape. E a gente vai trazer pra você também a denúncia da comunidade. Na zona norte da cidade, ainda na zona norte, moradores reclamam de obras inacabadas. E olha qual é a obra. O sistema de esgoto tá pela metade. Tá chovendo. Hoje aqui o bairro da TV, o bairro da Senhora das Graças, amanheceu com uma chuva torrencial. E os moradores lá da zona norte estão também receosos pra esse período de chuva por causa dessa obra inacabada do sistema de esgoto. E ainda, a feira da Eduardo Ribeiro tem enchido os olhos de quem busca não só as compras aí no domingão, mas também reflexão e relaxamento. Tem gente que vai pra lá e busca paz espiritual. Dá uma voltinha, toma o café da manhã e ainda sai de lá com a alma lavada. Olha aí, ó. Ouve aí, você que tá aí cá, tá vendo? Isso e muito mais. Você que tá aí do outro lado, fique ligado, porque o agora, desta segunda-feira, feriado, e a gente aqui levando informação pra você, já começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.